Atualmente aqui no mundo de heróis eu estou ficando cada vez mais forte Até porque eu já tenho essa armadura aqui do Flash Que é o homem mais rápido do mundo E atrás de mim eu tenho alguns heróis Tipo o Perry, o Homem Torrinco E também a Trajetória que é outra Velocista Mas hoje eu tenho o objetivo de fazer o melhor herói de todos Que no caso é o Homem-Aranha Sim galera, eu amo o Homem-Aranha E hoje eu quero estar fazendo o Homem-Aranha e testando os poderes dele Antes de tudo eu quero falar pra vocês que eu fiquei muito tempo minerando E juntei esse baú aqui galera E ao total eu fiquei com 74 de XP Talvez isso seja o suficiente pra eu estar fazendo o Homem-Aranha Então vamos ver como se faz o melhor herói de todos Tá, vou vir aqui e vou escrever Spider E aqui tem diversos Homem-Aranha Mas o Homem-Aranha que eu quero fazer é esse daqui O Spider-Man Até porque ele pode estar evoluindo pro Venom Que é uma coisa bem interessante E a primeira coisa que eu tenho que fazer é liberar o grupo 3 E ir liberando algumas coisinhas Eu vou tentar começar daqui dos piores Tô liberando aqui os Rangie E meu Deus galera O meu XP não vai dar Ai que tristeza Não deu o meu XP Até porque tá faltando 10, 20, 35 de XP Ou seja, eu preciso pegar mais 30 de XP E pra conseguir esse XP O que eu fui fazer é bem óbvio Que é a parte mais chata do Minecraft Que no caso a parte mais chata do Minecraft É minerar Mas infelizmente é o necessário pra eu conseguir XP E eu sabia que desse jeito ia estar conseguindo muito XP Prontinho rapaziada Acho que isso daqui foi o suficiente Sem esquentar nenhum minério Eu já tô com 10 de XP Ou seja, falta apenas 25 E esses 25 eu vou conseguir Só colocando algumas coisas pra esquentar aqui Quero saber porque eu sou bom meus diamantes, meu amigo Cara, pode pegar Eu tô colocando aqui no baú, mano Nem tô usando Eu só quero liberar espaço do meu INV mesmo Ai, eu queria comprar alguns tutridio, né? Só que meus diamantes estavam no fornalhazinho Você pegou? Cara, tá aqui no baú, cara Para de chorar, velho Tá, agora é meu XP, né, cara? Mano, você quer tutridio? Eu quero Tá, calma aí, então, vai Tô, 10 tutridio aí que tá pago, mano É, meu Deus, você tá me comprando? Cara, não é comprando Você tá na minha casa e ainda quer exigir alguma coisa? Ué, você tem que pagar aluguel pra mim Mano, não tem essa de pagar aluguel Tipo, essa daqui é a minha casa, cara Não, é a minha casa Ah, não, sai fora, vai Vou continuar aqui pegando meu XP, velho Não vou perder meu tempo com você, não Porque hoje eu vou fazer o melhor herói de todos, Gabs Tá, vamos ver se eu vou conseguir esse XP, galera 31, 32, vamos guardar tudo Ai, eu tô ficando nervoso, galera Mas eu acho que eu já vou conseguir esse XP Prontinho, galera Vou conseguir 35 de XP Olha que coisa boa, mano Nossa, será que vai dar mesmo? Ó, liberei Espero que minha conta não tenha falhada Liberei E consegui Nossa, consegui fazer o Homem-Aranha, cara Achei que não ia dar certo Tá, isso daqui realmente me deixou muito feliz Só que alguém roubou meu pendrive, mano Ah, cara, isso daqui é tirar só com a minha cara, mano Por que a pessoa vem aqui e rouba meu pendrive? Vamos ver como se faz aqui o pendrive, que eu nem lembro Falta titânio Ah, é só titânio, redstone e ferro Eu tenho tudo Ó, titânio, redstone e ferro E agora é só eu fazer um pendrive aqui Pronto, o pendrive tá feito E agora com esse pendrive Eu venho aqui nessa minha máquina E posso tá pegando o Homem-Aranha E agora que eu já tenho o Homem-Aranha no meu pendrive Eu vou ter que colocar o Homem-Aranha aqui na minha fábrica de heróis E vamos ver o quanto ele custa Uh, ele custa apenas R$46,00 do trídeo, galera E eu já tenho aqui mais de um pack de trídeo A única coisa que tá faltando pra eu fazer é esse switchcore E o switchcore é bem fácil craft Bom, galera, eu acho que eu já consigo tá fazendo switchcore Porque se eu não me engano ele é desse jeito aqui Vamos ver Uh, fiz certo Boa Eu coloco o switchcore aqui Que no caso é o coração do herói E coloco os R$46,00 do trídeo E só vim aqui E agora desse jeito o meu Homem-Aranha está sendo feito E olha só que armadura linda Mentira, mano A minha armadura do Homem-Aranha já tá feita E agora eu só vim aqui Vou guardar a minha armadura do Flash E vou pegar a do Homem-Aranha Agora finalmente eu virei o meu herói favorito Vamos tá testando os poderes do Miranha Tá, eu sei que o R Eu escolho os lançadores de teia Que no caso tem essa daqui Tem a ricochete Que a teia bate e fica ricocheteando Olha aí, ó E tem essa daqui que prende Olha lá a formiguinha presa Que coisa bizarra, mano E também tem essa daqui que é de impacto, ó Calma aí E aí, formiga, não foge não, cara Toma Olha isso Ô, calma aí Eu acho que é o meu Homem-Aranha Nossa, que da hora, cara O meu Homem-Aranha tem uma asa delta, mano Que chave, velho Olha isso, ó É uma asa delta feita de teia Nossa Isso aqui é muito massa Tá, e eu sei que aqui Se eu segurar o V Eu fico com o modo Que as teias grudas, ó, galera Ó, rapaziada, ó Ó, segurei aqui o V E a teia tá grudando, ó Eu venho aqui, ó E faço aqui E vou soltando a teia, tá ligado? Isso aqui é muito da hora E ó, eu vou tentar fazer aqui até Ó o mortalzinho do Homem-Aranha Uou Nossa, que da hora, mano Tipo, eu ainda não sei controlar tão bem Mas, ó, eu tô até aprendendo a fazer uns mortais O Homem-Aranha também escala paredes Isso aqui não é segredo pra ninguém E com o X, galera Eu solto essa teia de impacto, ó Que me ajuda Ai, a me locomover, mano Boa Ó esse pulão que ele dá Nossa Isso é muito da hora Se eu ficar usando essa teia aqui, ó E pulando Vai aumentando muito o meu impacto Vamos lá E Uh O meu Homem-Aranha tá feito Mas ainda não sai do vídeo Porque eu vou lutar contra o super vilão Que é bem poderoso e famoso Até porque eu tenho esse livrinho aqui Que me dá um objetivo secreto Crazy 1007 O mundo está com problemas E precisa de você Tem um vilão muito poderoso Que você vai amar lutar contra ele Então faça o Homem-Aranha E lute com ele no spawn Sim, galera O meu objetivo secreto É derrotar um vilão Mas pelo que eu tô vendo Tá surgindo umas coisas bem estranhas por aqui Eu acho bom investigar Pelo que eu tô vendo Isso daqui é uma casa, galera Oxi Bem parecida com a minha Ó, tem alguns minérios Uma fornalha Mas não tem nada de tão interessante E ali na frente Eu tô vendo duas pessoas Cara, eu vou tentar tirar Alguma informação com eles Meu amigo O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Ô Homem-Aranha Tá ouvindo ou a máscara Tá tampando seu ouvido? É, eu tô ouvindo, cara O que que tá acontecendo aqui? É, então É, vemos um problema Nosso amigo aqui Ele colocou duas picareitas na mochila E ele não sabe tirar Nossa, aperta B, cara Vem abrir outro negócio Não resolve Ah, você vai ter que olhar Nas suas opções, então É, porque o meu B abre a mochila, cara É, só tirar da mochila É, o meu também Ah, tá bom Poderia devolver meu machado aí? Eu peguei? Ah, eu peguei Ô, Rino Você se juntou aqui o mundo Você chegou agora? É isso? É, eu cheguei agora Tava até ali na ravina Pegando minério Ah, sim Cara, então como você tá sem nada Eu quero te contratar, mano Ah, contratar? Ah, como assim? Ó, vem aqui comigo Me segue E você também, Herbert Já vou te chamar E vou aproveitar Mas eu acho que tem algo Bem intrigante por aqui O que? Calma É que surgiu Aqui perto da vila Que eu tô fazendo Uma casa de pedra E eu tenho certeza que é sua Ela é sua? Ah, sim, sim, sim Perto da praia ali? É, então, cara Você já facilitou um pouco Do meu trabalho Sabe por quê? Porque eu ia te chamar A gente tá fazendo uma vila aqui Você já chegou e construiu, mano Ah, é? Eu vi que tava todo mundo Se aglomerando aqui Falei, eu que não vou ficar sozinho Nesse mundo aqui Ah, então Ó, vem aqui Eu quero mostrar pra vocês Esse daqui é minha humilde residência, ó Onde tem alguns dos meus heróis Ó, vem aqui Pra abrir a porta Só uma dúvida Só uma dúvida O Gabislau tá morando com você? Cara, ele invade minha casa sempre Por quê, mano? É porque eu tava passando aqui Quando eu vim me mudar E ele tava mexendo no seu zito Eu pensei Olha um ladrão Aí eu perguntei Ele disse que tava morando aqui Não, ele é folgado, cara Ele é folgado Ele deixou os minérios esquentando Eu precisava usar a fornalha, tá ligado? Aí, tipo, eu fui tirar os minérios daqui Guardei no baú E ele ainda me xingou, mano Ah, pra você ver? É, imaginei que ele tava morando Pode uma pessoa dessa, velho? E o Rinos Eu quero te contratar, mano Ah, me contratar pra quê? Tipo assim Eu sei que você vai precisar muito disso daqui Que no caso é iridescente e tutrídio Que são as duas coisas que mais precisa Pra fazer armadura, certo? É, é bem carinho lá na loja Então, e eu tô fazendo Olha o carinho ali, ó Olha o carinho ali, ó É, cara Não é tão caro, não Mas, nossa, ele passou o roupão Perry, por que você fez isso? Foi sem querer, cara Esqueci que ele é um bando Aí, ó, ele chegou aqui, ó Finalmente, cara É que enfim, você tá doido aí Ô, qual foi, mano? Você dá muito dano Enfim Ô, Rinos Eu te dou, tipo Esse iridescente e tutrídio que eu tenho Se você fazer um espaço Pra eu estar colocando Minhas armaduras de heróis, cara Só fazer um espaço mesmo Bonitinho Ah, tipo uma casa Uma sala de baús É, pode ser É tipo uma sala de baús Só que uma sala de stand de armadura, tá ligado? Ah, pode ser Eu faço Ah, então, ó Vou te dar aqui, ó Dezoito iridescente E vinte e quatro tutrídio Você acha que tá bom? Ah, é Tá bom Pra mim, é Pra mim, tá do lucro E sessenta diamante Ô, cara É verdade Isso é Isso pode ser útil, hein? É, então Eu já te dei uma dica E, bom É, futuramente Eu acho que eu vou contratar ele também Eu também tenho uma pergunta pra vocês, mano Vocês foram no spawn hoje? Que eu não fui Eu só passei por lá Tinha algum bicho esquisito por ali? Cara, agora que você notou Eu vi um negócio com... Tipo, sei lá Era um mob estranho Eu não tinha visto ainda Nossa, é porque, então Eu tenho... Eu tava com um nomezinho vermelho e tal Nossa, eu tô com esse livro aqui, ó E se liga Deixa eu ver Tá, tá Crazy Milisete O mundo está em problema É que tá Porque passou aqui do meu lado O Gavis O cara roubou a fornalha Nossa, que pilantra Ele nem conseguiu roubar Porque o inventário tá cheio Você viu isso? Esse foi o pior roubo Tá, mas vai aqui Que maluco otário Ele tentou roubar Com o inventário cheio, mano Que maluco burro Que maluco burro, mano Mas pode ler aí, Eber Tá, Crazy Milisete O mundo está com problemas E precisa de você Tem um vilão muito poderoso Que você vai amar Lutar com ele Como assim, cara? Amar lutar contra o vilão? Não sei E se você tá vendo ali no minimapa Tem algo vermelho lá, tá ligado? Ah, deve ser o nick vermelho Bom, aqui tá falando pra você fazer o Homem-Aranha Aparentemente você já fez, né? É, fiz aqui já o Homem-Aranha, cara Cara, é pior que Peraí, peraí Pode ser ele mesmo Ah, eu tenho uma teoria Se pediram pra você fazer o Homem-Aranha E é, tipo, um vilão Talvez seja um vilão do Homem-Aranha, né? Será, cara, que é um vilão do Homem-Aranha? Será? Vai que é um Dr. Topos, né? Bom, eu só vou saber se eu vou lá investigar Mas qualquer coisa vocês podem vir aqui Usar algos da minha casa e etc E fique à vontade na vida Obrigado, viu? Não, 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 não Roubar é uma coisa Roubar é outra, mano Que isso, eu ia devolver, cara Beleza, galera Olha esse Perry aqui Esse Perry meteu o assalto mesmo O cara veio com a pistola Já quebrou aqui o... O cara quebrou a minha fornalha Que isso aí, Perry? Eu sou um Perry diferenciado Nossa, eu vou embora desse Perry aí, mano Falou Meu Deus, rapaziada Só tem gente doida, mano O cara meteu no assalto com o Perry mesmo, véi Bom, mas eu vou investigar aqui o Spaw Até pra ver o que tá acontecendo Uh, tem uma cápsula verde mesmo Com o Nick vermelho Duende verde Então esse é o vilão que eu tenho que derrotar? É Ele é o principal vilão do Homem-Aranha Então é óbvio que eu ia ter que lutar contra ele Bom, então vamos tá soltando esse carinha aqui E... Nossa, ele já tá vindo nervoso Calma, eu vou tentar prender ele Vamos tentar prender ele Ele tá ficando preso e agora vai Nossa Ele é forte, galera Ele é forte Nossa, ele é muito forte Eu vou tentar ativar meu Senso Aranha Não dá certo Ele é bem poderoso Que isso, cara Da onde o Duende Verde é tão forte assim, véi? Tá Impact Toma Vamos tentar pegar esse daqui O bom que eu tô com um banner de teia, cara Caiu no buraco, já era Nossa, não já era nada Ele é bem forte, que isso Ele arranca muita vida Boa Derrotei o Duende Verde, cara É, eu acho que derrotando o Duende Verde Minha missão foi concluída Atualmente, aqui no mundo de super-heróis Eu tenho uma simbionte Ou simbiose dentro de mim Que no caso é o Besor Azul E hoje, eu quero ir atrás de outra simbionte Simbiose Não sei nem como se fala É a mais famosa e a mais poderosa de todas Eu estou falando do nosso querido Venom Que a única coisa que falta é eu ir pra lua Sim, galera Eu tenho que ir pra lua Mas atualmente, aqui no nosso mundo de super-heróis Eu não tenho nenhum herói que tem capacidade de ir pra lua E pra eu conseguir estar indo pra lua Eu tenho que fazer esse herói aqui, galera Martian Hunter Aqui no caso, só tá me faltando 22 de XP Até porque eu tenho 18 de XP E precisa de 40 Mas assim, uma forma que eu posso estar conseguindo esse XP muito rápido Calma aí Isso daqui são vacas que dão maçã dourada, galera Olha isso daqui É isso mesmo Nossa, eu vou sair derrotando todas essas vacas, galera Talvez essas maçãs douradas podem ser muito úteis pra mim Bom, mas vamos voltar com o nosso objetivo aqui Senão eu só vou ficar pegando maçã e eu vou acabar não fazendo nada, galera A outra forma de eu estar conseguindo XP, galera É derrotando os mobs do Aure Spawn Porque olha isso, ó, os mobs do Aure Spawn me dá muito XP, cara E olha que essas arvorezinhas aqui são consideradas mobs fracas Ou seja, só esses mobs fraquinhos aqui me dá muito XP Porém, eu acho que eu vou ir atrás de derrotar alguns mobs mais fortes Tipo esses mants aqui, galera Eu tenho certeza que eles vão me dar muito XP Deixa eu derrotar eles aqui rapidinho Ó, com um eu já peguei muito XP E vamos derrotar o outro aqui Prontinho, galera Nossa senhora Com apenas dois mants eu já tô com 25 XP Ou seja, isso é muito XP E foi exatamente dessa maneira que eu consegui pegar todo XP que eu precisava Ufa, galera, consegui, cara Já tá até de noite Ou seja, eu fiquei muito tempo farmando Mas ao total eu tô com 50 de XP E agora que eu tenho 50 de XP Eu venho aqui e faço meu capitão de Marte Prontinho E vamos ver o quanto esse personagem custa Ou só 47 tutrídio, galera Ao total eu tenho 41 Mas tem um lugar especial onde eu posso tá conseguindo o resto de tutrídio que falta E eu estou falando, galera, de nada mais, nada menos Do que a nossa vendinha do perigo Na nossa vendinha do perigo usando diamante eu posso tá comprando tutrídio E na minha bolsa tá cheia de diamantes E agora falta só eu fazer um sweet curry Eu vou precisar de titânio E eu faço o sweet curry desse jeito aqui, galera Pronto Agora é só colocar pra fazer a minha armadura E foi desse jeito que eu consegui tá fazendo a armadura do caçador de Marte Galera, agora é só pegar a minha nova armadura E se liga, virei o capitão de Marte E eu ganho vários poderes dele Tipo, eu posso virar o gablou Se liga Olha aí, galera Virei o gablou Cara, isso daqui é muito divertido, véi Deixa eu tentar encontrar ele só pra mostrar isso daqui Ó, vou chegar invisível perto dele, galera Olha onde ele foi parar, mano Ó, vou dar um hit Não tá entendendo nada Ó lá, apareceu na frente dele Uh, apareceu como capitão de Marte É... O que você tá fazendo aqui, cara? É... E aí, meu amigo? E aí, meu amigo caramba, mano O quê? Por que você tá com o meu nick, cara? É... Bom, você não gostou não, mano? Eu tô com a sua skin agora Não, eu tava minerando aqui E você vem falar que tá com a minha skin Pra mim você tá de estivão, cara Nossa senhora Bom, eu tô usando a sua skin aqui agora Mas é que, tipo assim, Gabs O quê? Eu quero te avisar que eu vou ficar um tempo fora, mano Um tempo fora? É, porque você tá vendo essa luz do luar? Uh, tô vendo Eu vou até a lua, cara Você vai até a lua? Aham Ai, meu Deus É bom? Boa sorte aqui nesse mundo Falou Sim, galera Agora eu posso ir até a lua Mas antes de tudo Deixa eu mostrar os outros poderes Eu posso ficar intangível Se liga Vum Eu posso ficar invisível E é isso, praticamente Bom, agora eu tenho que voar até a lua Eu vou pegar ele aqui Mas eu acho que não é o do Venom Eu vou continuar procurando aqui Por essas ravinas Ou os buracos que tem pela lua Cara, eu acho que é só pegar esse daqui Pra tá conseguindo fazer Não sei se é isso Ou será que é essa Cara, eu não sei se deu certo Mas eu vou pegar só mais algumas coisas aqui E vou ver se já consigo tá fazendo o Venom Bom, eu não sei se é possível Mas eu quero ver se eu já consigo tá fazendo o Venom Ai, break só meu lunar sol Galera, isso daqui que eu quebrei Não foi o suficiente Eu vou ter que quebrar um pouquinho mais De solo lunar Então eu vou ter que voltar pra lua mais uma vez Ufa, voltei pra lua, galera Pelo que eu vi Eu consigo fazer o Venom Se eu ficar quebrando o chão da lua É, nossa, de primeira Faltava só um bloco Nossa, eu dei toda essa caminhada Pra pegar apenas um bloco, galera Isso daqui chega a ser um desaforo Pô, mas pelo menos agora Eu acho que eu consigo tá fazendo o Venom A única coisa que tá faltando É esse 20 de XP Eu vou ver se a minha carry já tá com bastante minérios Pra eu tá esquentando e ganhando XP Vamos ver, espera que tenha bastante minério aqui, hein Uh, esse minério é útil E esse também Nossa, ela tá pegando bastante minério mesmo, galera Essa carry com certeza foi uma das melhores aquisições Que eu já fiz nesse mundo Agora é só pegar aqui, ó E colocar esses minérios pra esquentar, galera Vamos ver o XP que eu vou conseguir só com esses minérios Ó, já consegui 6 Mano, eu vou conseguir muito XP com isso, galera Muito mesmo Até porque só com isso eu já tô no 10 E ainda falta muito minério pra esquentar Prontinho, galera Consegui 20 de XP Agora eu vou fazer aqui o Venom E vou colocar ele aqui no meu pendrive Vamos ver como faz o Venom, galera Ah, eu preciso desse ink E 50 de tutrídio Os 50 de tutrídio eu vou tá conseguindo agora Trocando esses meus diamantes E agora eu vou ter que vir aqui nesse oceano Caçar umas ludas Bom que já tem bastante aqui Boa Nossa, galera Mas eu só queria saber Por que perto da minha casa tem tanto bicho assim Meu Deus do céu Ah, e o Creeper ele explodiu tudo, mano Que miserável Bom, mas vamos fazer logo o meu Venom Até porque eu já tô bravo demais por conta daquele Creeper E ainda tem um atrás aqui me olhando Meu Deus do céu Eu odeio Creepers E prontinho, galera Meu traje do Venom está pronto Vou guardar essa minha armadura aqui E vamos tá testando o Venom Eu finalmente entendi o corpo desse otário Oxi O que que é isso falando comigo? Sou eu mesmo Agora esse corpo é meu Oxi, galera Virei o Venom, cara Que loucura Bom, vou aproveitar que eu virei o Venom, né Vamos testar os poderes dele O G eu tenho esses tentáculos E eu posso ficar batendo com os tentáculos Isso daqui é bem roubado E também com R eu posso tá pegando os dispositivos de teia E tá soltando Da hora, ó E a teia do Venom é uma teia preta, mano Isso é muito da hora Ô, seu otário Não é porque você tá usando meu poder Que você pode ficar se acabando Mano, o único problema é que tem essa voz irritante aqui falando comigo Mas e aí O que que eu posso tá fazendo agora? Eu acho que você tem que tá expulsando aquele verme Que fica morando na sua casa e roubando seus itens Eu acho que é verdade, hein, Venom Eu acho que a gente tem que tá tirando esse cara aqui da minha casa Ô, seu otário É, o otário é você, tá bom? Cala a boca, seu verme A partir de hoje Cala a boca, seu bostinha Seu bostinha Pega aqui, pega aqui Pega Pega Ai, ai, ai Você não vai mais fugir de mim Eu falei brincando Me solta Enfim Calma A partir de hoje Você vai ficar longe da minha casa E nunca mais vai pisar nela Olha pra trás O que que tem atrás? Olha pra trás Estou vendo um P É, 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 então, né Tá, vou te soltar Não, é, então Prazer, minha casa Ah, ainda bem Porque senão você não vai mais morar e nem viver lá É isso aí Vai embora daqui Tchau Tá, eu não entendi nada que aconteceu Mas pelo que eu tô vendo O Gabislow está fazendo a própria casa É a torre dos jovens titãs, tá bom? Tá bom, cara Gostei da sua casa Mas eu não gostei Muito obrigado E por algum motivo eu não consigo tirar a armadura do Venom, galera Não tem nenhum botão, cara Cara, olha pra forma de tirar e fazendo isso Meu Deus, agora eu tenho que entrar pra minha casa Mas eu vi que aqui nesse mod tem vários Venom Tipo esse Anti-Venom Tem o Homem-Aranha com Venom O Venom dos anos 90 E esse daqui que é outro Venom também Bom, galera Eu acho que seria legal fazer todos Mas enquanto Crazy e Venom estavam se divertindo Algo acontecia em um outro lugar do planeta Então quer dizer que o Venom está nesse mundo Eu iria acabar com ele Não vai ficar assim Pois eu sou o Anti-Venom E eu acabarei com ele Se prepare, Venom Pois eu iria atrás de você, seu verme Então significa que o Venom está vivo? Eu iria acabar com ele Pois eu sou o carne e piscina Venom, me aguarde Pois eu estou chegando também, meu amigo Recentemente, aqui no Mundo dos Heróis Eu consegui os poderes do Venom E eu quero ficar cada vez mais poderoso Até porque o meu objetivo é ser Clicada Tá, quem é você, meu amigo? Eu sou o Anti-Venom Como você foi até a Lua pra libertar o Venom Todos os irmãos dele estão bravos com você Agora você só tem 24 horas pra conseguir Todas as simbiontes Senão o carne e piscina vai vir atrás de você Fazer todas as simbiontes? Mas por quê? Eita, bom Ele simplesmente sumiu Mas pelo que eu vi Eu acabei fazendo merda, né? Como sempre Eu fui desafiado a fazer todas as simbiontes Em 24 horas Eu poderia muito bem só ignorar isso E seguir minha vida Mas desafio dado É desafio cumprido para um Crazy 1007 Bom, então vamos ver como se faz Todos os simbiontes, né? Se você escrever aqui Venom Tem várias versões diferentes do Venom Porém, tem outros tipos de simbioses também Tipo o carnificina O Riot E o toxina Ou seja, eu vou ter um mega trabalho Pra tá fazendo todos Ô, seu palhaço Você tá falando que você não é capaz de fazer isso? Ah, ele de novo tá falando comigo, cara Meu Deus do céu Eu vou simplesmente ignorar esse cara Bom, mas eu vou tentar fazer os que é mais fácil primeiro Que no caso é o Venom dos anos 90 Que eu já consigo tá fazendo E o Riot Que eu também consigo tá fazendo Agora aqui eu já vou ter um trabalhinho a mais, galera Porque pra eu liberar esse Venom Eu tenho que liberar o Homem-Aranha Pra liberar o Anti-Venom Eu vou ter que craftar algumas coisas E pra liberar esse Venom aqui Eu tenho que fazer também outro Homem-Aranha Bom, mas o primeiro que eu vou tá fazendo Eu acho que é o mais fácil Que é esse Venom Eu libero esse Homem-Aranha E agora falta 3 de XP Pra eu tá conseguindo liberar isso daqui Mas eu posso tá ganhando XP Derrotando mobs E também vai ser uma boa Pra eu conseguir testar Esse Venom aqui Vamos ver se é fácil de fazer ele Uh, é fácil até, galera É apenas Tutridium Então eu já vou fazer ele aqui Só pegar aqui o Sweetcore E vamos começar a fazer Mais um Simbionte Prontinho Está pronto o meu Venom dos anos 90 E meu Deus do céu Porque ele é um balde, cara Eu não faço a menor ideia Vamos usar ele aqui E... Uh, eu achei... Ele tem mais poderes Ele tem mais poderes Que eu vim aqui pra fora Pra tá testando ele Ó, vou ativar Tá, ele solta a teia Isso é da hora Ele também se prende O outro já não se prendia Então pra locomoções daqui é melhor E eu volto ao normal É praticamente isso Pô, mas eu gostei Eu achei ele bem bonito É claro Agora você está usando o traje Da Simbionte mais bonita de todas Tá, ele ainda continua na minha cabeça Bom, rapaziada E como tá de noite Tá nascendo muitos bichos Então eu posso estar ganhando aqui XP Derrotando esses bichos Mas se bem que ele não é tão forte não Eu achei no tapa, hein, galera Olha, ele não derrota os mobs em um tapa só não São dois O dano dele na mão é 10 de punch Ah, ele é forte sim, galera 10 de punch é muito forte Bom, mas eu preciso pegar 20 de XP Então eu tenho que derrotar eles Até ficar com 20 de XP Prontinho, galera Finalmente cheguei a 20 de XP Rapaziada, eu fiz esse drive aqui Só pra estar colocando todas as simbiontes aqui Senão eu vou me perder Eu tenho 4 simbiontes aqui Esse Venom eu já usei E esse daqui também Falta usar o Venom normal e o Riot Ah, o Riot é fácil de fazer Vou precisar só de Clay E o Venom normal é só do Trídeo Então eu vou deixar fazendo aqui o Venom normal Enquanto eu vou atrás de Clay aqui nesse mar Que deve ter, né? Provavelmente tem Nossa, só que tem um bicho aqui me atacando, cara Sai, dragão d'água Nossa, ele é bem forte, hein, galera Beleza, prendi ele na teia Pronto, finalmente derrotei esse bicho chato Meu Deus E agora eu vou pegar esse daqui que eu preciso Pronto, aqui já tá feito aqui mais um Venom E os outros eu vou colocando aqui na minha mochila Tá testando esse Venom aqui Oh, esse daqui é da hora, hein Eu tenho escudo de simbionte, da hora E também tenho a espada Esse daqui é muito zica E também tenho... Oh, eu posso aumentar meu tamanho? Que isso? Nossa, esse Venom aqui é muito da hora Até porque você tá falando com o Venom mais habilidoso de todos Cara, por que todos os Venoms falam comigo? Que isso? Eu só vou pegar um pouquinho de Tutridio Antes de fazer mais uma simbionte Prontinho, mais um tá fazendo E de Venom tá faltando apenas dois No caso esse eu preciso liberar o Homem-Aranha E esse daqui eu tenho que fazer uns Crafts Bom, mas eu não tenho nenhum tipo de XP comigo Mas tem uma maneira que eu posso tá conseguindo muito XP Que no caso é pegando esses meus minérios aqui E colocando pra esquentar Até porque se liga no tanto de XP que eu vou ficar pegando apenas uma vez Já 7 de XP em segundos Então eu vou conseguir muito XP E enquanto os meus minérios iam esquentando Eu já aproveitei e agilizei o processo de fazer os Crafts Prontinho, galera, consegui craftar a última coisa E agora só pegando mais um pouquinho aqui de XP Eu vou tá conseguindo liberar o meu herói Na real, não sei se é herói, vilão, sei lá O que uma simbionte é? Eu não faço ideia Agora eu acho que eu consigo tá liberando isso E já era, Anti-Venom feito E eu vou aproveitar e vou pegar mais um aqui, né Que no caso é o Riot Vamos ver como ele é Uou Hahaha, finalmente achei um receptáculo Tá, esse daqui é mais doido do que o normal Mas vamos ver os poderes dele Ah, ele tem as teias E ele também cria algumas coisas Tipo espada Garras Uh, isso daqui é da hora E ele bate com as duas mãos também E também cria machados E ele tem esse poder aqui Que isso? Cara, essa armadura aqui é bolada Vamos ver o damage dela É, 8 de damage Ah, mas esse daqui Porra, achei muito massa, né, cara? Mas antes de tudo Eu já vou aproveitar e fazer o Anti-Venom Que é bem fácil de se fazer também Por algum motivo o Anti-Venom Ele é transparente, galera Mas está feito o Anti-Venom Vamos testar ele E... Uh, ele é mais forte É, ele tem uns poderes legais Solta uma teia da hora Uh, e tem umas armas Esse daqui é da hora, galera Ó, vou derrotar todas essas formigas Que estão aqui, ó Toma E agora só está faltando Esse Venom aqui E ele já está feito, galera E desse jeito aqui Eu já fiz todos os Venoms Porém, ainda falta Mais duas simbiontes Que no caso É o Carnificina Que falta apenas 20 de XP E o Toxina Que só falta o Carnificina Então eu vou ter que pegar Mais XP E esse XP Vocês estão ligados Que olha isso daqui, galera É muito XP, cara Já consegui fazer o Carnificina E resta apenas o Toxina E eu vou pegar esse XP Do Toxina Tudo aqui, galera Vai ser bem rapidinho Prontinho, rapaziada Vou estar usando esse uniforme aqui Por enquanto Que ele é muito da hora, galera Porque, tipo assim Você é o Homem-Aranha Mas você vira o Venom Isso é muito chave Agora eu vou colocar o Carnificina aqui E ele também é bem fácil de se fazer Só vou precisar de um tomate Solce E bastante Tutridium O Tomate eu consigo por aqui E o Tutridium eu consigo comprando Então são coisas bem fáceis de se conseguir Prontinho Está feito o Carnificina Agora vamos estar testando ele Oh Galera, essa daqui é a transformação mais da hora Que eu achei até agora Ele tem as teias Ele também sabe fazer espada Machado E outras coisas E ele tem esses tentáculos Os tentáculos dele assim É mais da hora, hein, galera Nossa senhora Gostei E ele correndo com os tentáculos Fica muito da hora também Mas agora resta fazer Apenas mais um, galera Que é o Toxina Mas como eu já tenho tudo Vai ser bem fácil de estar fazendo ele Está feito o meu Toxina Uou Esse daqui com certeza é o mais bonito Nossa, esse eu achei muito zica, cara Olha isso Ah, mas os poderes dele são os mesmos Bom, rapaziada Mas todos estão prontos Agora eu não sei o que vai acontecer Talvez Eu acho que eu salvei o dia e conclui o desafio Mas calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Que o vídeo ainda não acabou Até porque depois de muito tempo Um ser monstruoso Apareceu querendo me derrotar Ah, você finalmente deu as caras Cara, é que o Antivenom avisou pra mim Que você estava atrás de mim Só que ele falou que se eu fizesse Todas as armaduras de simbião Não, 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 não Por favor Eu estou sem nada Estou desarmado Tipo assim Ele falou que se eu fizesse Todas as armaduras A gente já está na paz E eu fiz todas Olha aqui Fiz Então o que você quer, meu mano? Cara, é Atualmente eu estou como o Venom É, eu acho que sim Ai, o Venom está meio que falando comigo E ele quer lutar com você, cara Você nem imagina Quem é o seu hospedeiro Vai ser legal Então vamos começar a lutar, amigo Não, eu não quero fazer isso contigo Eu só quero saber o porquê Você está atrás de mim Toma então Nossa, pior que você tem Esses tentáculos muito fortes, cara Sai, beleza Não vai Fica perto do fogo Que é só fraqueza Eu conheço todas as suas fraquezas Está ficando fraco aí, amigão? Esse daqui não Ele é imune a fogo Eu evoluí como o Venom Sai daqui Você acha que você me prender vai dar certo, cara? Mas eu assumo que você é muito poderoso, mano Muito Esse vai ser o meu golpe final, Cris Não vai ser Toma Ai Oxi Golden? Cara, o que você está fazendo aqui no meu mundo? Cara, é uma longa história O que está acontecendo comigo? Bom, basicamente O Carnificina te dominou E eu acho que acabou a sua bateria Isso eu sei, eu sei Mas tipo O que está acontecendo entre você e o Carnificina, cara? O que deu? Cara, é que pelo jeito Eu fiz algo que deixou todos os simbiontes Barra simbiose com ciúmes Cara, vem aqui para a minha casa Vamos conversar melhor Ó, seja bem-vindo à minha humilde residência, mano Entra aqui Eu faria uma casa melhor, tá? Meu Deus, cara Pô, é só um cantinho aconchegante, cara Agora eu entendi o porquê que você deixou todos os simbiontes Tá, entendi, mano Todos eles Você não entendeu Agora eu fui obrigado a fazer todos, cara Eu vou ter que absorver isso daqui depois, tá? Não, tá bom É que tipo assim É que tipo assim Eu fui até a lua para fazer simplesmente só o Venom, tá ligado? Então eu resgatei só o Venom da lua Aí, esse meu amigo aqui Um anti-Venom Ele veio falar comigo, tá ligado? Ele, tipo, cuida de todos os Venoms Ele derrota os Venoms É tipo a fraqueza deles Então, você é tipo um snart agora Você tem todos os Venoms possíveis Então, é que o que aconteceu? O anti-Venom falou que se eu não fizesse todos os simbiontes O carnificininha vinha atrás de mim Eu fiz e mesmo assim ele vinha atrás de mim Ele veio e pegou eu como hospedeiro Mano, me perdoa, cara Mas eu sei uma maneira de fazer você deixar de ser hospedeiro E você virar amigo da sua simbionte, mano É, eu quero controlar ele, né? Se possível Não, tem como, tem como Eu te ensino, cara Aham Ah, então Tá, mas depois eu vou ter que absorver isso daqui Porque tá, tá querendo me Tá, tá Eu vou sair daqui, tá Cuidado, tá? Porque tem um mais forte que o carnificina Toxina O filho dele, cara É esse daqui, ó Será que eu posso ficar amigo dele também? Mano, pode Só que pra você não ser controlado É bom você fazer um antivenom, né? Que aí você tem meio que a cura contra as simbiontes Ah, entendi Então esse é o plano pra eu controlar o carnificina? Bom, pelo que eu fiquei sabendo É Bom, Golden, seja bem-vindo ao nosso mundo de heróis, cara Como você pode ver, tem algumas coisas evoluindo E por que você tá me roubando? Ah, não, não Já vou começar pegando aqui meu pagamento Você não sabe nem sair da porta, mas que isso Por que todo mundo me rouba? Recentemente, eu consegui fazer todas as simbiontes do mundo da Marvel Em apenas 24 horas E olha só como ficou minha salinha de simbiontes Pode falar, ficou bem bonito, né? Só que hoje eu tenho o objetivo de ficar ainda mais forte E fazer uma entidade aranha Pra quem não sabe, existe o Ghost Spider Que é uma fusão do motoqueiro fantasma junto com o Homem-Aranha E o Homem-Aranha consegue dominar o espírito do motoqueiro fantasma E desse jeito ele fica um absurdo de forte E eu tenho que fazer essa armadura, galera Porque hoje eu vou enfrentar um mal maior Então eu tenho que ter força suficiente Pra tá conseguindo enfrentar esse mal maior E é por isso que eu vou tá fazendo esse herói aqui Que a única coisa que falta É um conseguir 20 XP E eu tenho apenas 7 E meu Deus do céu, galera Roubaram os meus minérios Pô, mas eu vou ver se eu consigo achar mais minérios Ali na minha carry Pra quem não sabe, galera A carry é minha mineradora automática Olha lá, ela fica mineirando sozinha E passa tudo que ela pega aqui pros baús E talvez eu possa ter coisas boas Tipo esse escarvão aqui E também esses minérios Talvez esquentando esses minérios Eu posso tá ganhando muito XP Mas enquanto esses minérios esquenta Eu vou tentar derrotar alguns mobs Pra ver se eu pego mais XP Tipo esses bichos aqui, ó Se eu conseguir derrotar eles Eu acho que eu ganho muito XP Ah, e o bom é que eles nem me dão dano, né, galera? Então é bem de boa pra derrotar Mas tem que ver se eles dropam bastante XP, né? Até porque se não dropar XP Eles são meio que inúteis Eles não dropam nada de XP Que decepção Eu quero saber o porquê tem um Perry pulando em cima da minha casa Vou tentar puxar ele Meu parceiro Rinos Você tava subido, hein, cara? É, eu tava aqui Em cima da sua casa escondida, sabe? Mano Tinha uma lixeira aqui Tá, eu não sei se tinha lixeira aqui, não Mas até agora você só tá com o Perry? É, eu tô com o Perry Mas logo, logo eu vou sair pro grupo 2, eu acho E começar a fazer o seu herói mais poderoso Uh, e eu vi foi você que fez isso daqui pra mim, não é? É, não era bem isso Eu ia fazer uma mansão Só que eu tenho preguiça de destruir Não tem que nem fazer a mansão pra mim Eu aceito, cara Eu aceito muito a mansão Não, 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 já tá bom Já tá usando ali, ó Já tá usando ali, ó Não precisa, não É, eu tô meio que usando, ó Como você pode tá vendo A única coisa que eu quero falar pra você Eu não sei se é possível De você fazer mais andares, cara Ah, eu faço, pô Mas eu tenho que te pagar O que você quer pra fazer esses andares pra mim? Hum, assim, né? É... Tô meio pobre, assim, de trutridium Trutridium? Indecente, sabe? Pode ser ir indecente? Ah, pode Dez, dez Dez? Dez tá bom, então Calma aí Aí, Rinos Faguei Opa, valeu, amigo Você é um amigo Bom, galera Então descobrimos que o Rinos está andando por aí E por algum motivo ele gosta de ficar em cima da minha casa, né? Mas eu não vou julgar Cada louco com as suas loucuras Bom, mas vamos ver se eu já vou ter XP aqui pra tá fazendo a minha armadura Opa, boa Agora é só vir aqui e liberar o Ghost Spider E vamos ver como se faz ele Pra fazer o Ghost Spider eu preciso de... Tutridium E eu só tenho nove Tutridium E eu acho que eu não tenho mais nenhum diamante, galera Bom, mas isso não é problema pra mim Porque é só eu pegar aqui o Capitão de Marte Ficar intangível E achar algum lugar que tenha muito diamante Tipo essa parte aqui, ó Aqui tem muito super diamante E vocês vão entender o porquê esse super diamante é muito útil E se liga nesse daqui, rapaziada Esquitando apenas um super diamante eu consigo pegar seis E essa é a forma mais prática de conseguir farmar diamante aqui nesse mundo E agora que eu já tenho bastante diamantes É só eu vir aqui na lojinha do Perigo E compro bastante Tutridium Meu Deus, consegui 30 Oxe O que é isso aqui que tá rolando aqui? Ô, tá tendo uma reunião aqui Viu, gato? Eu entendi a referência Mas que... Ô, que é isso? Tá tendo uma reunião aqui perto da minha casa, mano? É, que nós tá com a ideia de... Não, não, contratar ali, contratar ali pra construir minha base Ah, é isso aí mesmo? Eu quero falar pra vocês, mano Que eu vou ficar um tempo fora, tá ligado? Ah, o que você vai arrumar? É, eu vou ter que enfrentar um problema que eu causei, cara É o Ben Tennyson, é o Ben Tennyson É o Ben só fode Não, é sério Se você olhar aqui pra minha casa Você vai entender o do problema que eu causei, tá ligado? Meu Deus, o Homem-Aranha Nenhum é o Homem-Aranha, Rinos Esse é o maior problema, cara Ué? Ah, tá São tudo... São tudo simbionte, cara Nossa, cara Meu Deus, velho Então deixa de me ar Você vai ter que lutar contra o deus simbionte Sim, galera O Herbert acertou Eu vou enfrentar a Knu O deus da simbionte Isso daqui vai ser muito difícil, cara E é por esse motivo aqui Que eu vou ter que fazer o Ghost Spider Que é uma entidade do Aranha Verso Finalmente ficou pronto minha armadura E se liga Que herói bonito, cara Esse herói é muito bonito Agora que o soco que eu dou É o soco com chamas Então é muito poderoso O dano dele com a mão é 9 Mas ele tem uns poderes bem interessantes Que no caso é uma teia mais poderosa que o normal, galera Talvez isso seja bem útil pra minha batalha Bom, antes de eu ir lutar contra o Knu Eu quero estar testando o poder dele contra essas árvores aqui Eu sei que essas árvores é bem fraquinhas Mas é só pra ter uma noção da minha força Nossa, é um tapa Eu achei que seria dois Mas é um tapa, galera Tá Isso daqui eu realmente não esperava Então essa armadura aqui Ela é bem mais forte do que eu tava imaginando Talvez seja o suficiente pra eu derrotar o Knu E eu também fiz essa armadura aqui Porque o Knu estava esperando nada mais nada menos do que no Nether E eu fiz esse herói aqui Porque é uma das minhas poucas armaduras que aguenta lava, fogo e etc Agora eu só tenho que procurar o Knu Porque eu sei que ele tá por aqui Eu só não sei aonde Galera, ele tá ali O Knu tá ali só me esperando Cara, eu assumo que eu tô com medo de perder essa luta Tá, mas eu vou tentar ir pra lá derrotar ele Vamos lá Espero que eu chegue Boa, cheguei Nossa, ele já tá vindo bravo pra cima de mim Tá, ele tá vindo muito bravo Já tô deixando... Nossa, ele é muito forte Pô, ele arranca muita vida, galera Tá, espero que eu consiga derrotar esse cara Eu acho que eu vou ter que usar bastante poder Toma Tá, vou tentar prender ele Nossa, ele não para com as minhas teias, cara Nem as minhas teias para ele Tá, teia de impacto Boa Só pra manter ele longe de mim Tá, eu vou tentar combar ele usando teia de impacto E meus tapas Fora que meus tapas deixam ele pegando fogo Tá, mas ele é bem poderoso Acho que esse daqui é o vilão mais poderoso que eu já enfrentei, galera Ele é muito mais forte do que o Knu Que isso Ai, ele quase me derrubou Boa Nossa, rapaziada Derrotei o Knu, cara Então, essa com certeza foi a batalha mais difícil da minha vida Mas eu consegui derrotar o Knu, cara Esse poder que eu fiz é muito forte Pelo visto, está tudo salvo Cara, consegui vencer essa batalha, meu Deus Gente, posso falar com vocês rapidinho? Vocês tenham tempo para falar comigo? Bom É... Essa cara aí, velho Que cara? Para de zoar, mano Mano, você sabe o que é o Motoqueiro Fantasma? É o Motoqueiro Fantasma junto com o Meara E não zoa Meu Deus Não zoa Porque foi esse poder que derrotou o Knu, cara Meu Deus Você quer sentir um pouquinho o nível de força disso? Me acompanha Calma aí Ah, é Eu não ia falar que eu sou lento Só que eu lembrei que eu sou um velocista Pô, você é o maior despedida Se você falar que você é lento, cara É sacanagem, né? É tristeza Mas, enfim Aqui tem esses bichos de árvore, tá ligado? Aham Normalmente, qualquer herói derrota eles com dois tapas, não é? Ah, eu nunca lutei Mas se você está falando, eu acredito Tá, então deixa nascer alguns Olha esse poder Calma aí Meu Deus E cada vez que eu vou dando mais soco Eu vou carregando energia Olha a minha mão como vai ficando, ó Caraca, véi Que da hora Ô, bonitos efeitos, hein? É, da hora, né? É tipo, é meio que o purificação de alma Nossa, esse daqui é muito poderoso, cara Caraca, ô Isso é muito apelão, véi Sim, até porque esse daqui é nível entidade, cara Caraca Você já testou em algum mob muito mais forte que isso? Eu ia falar pra você que eu derrotei o Knu, cara Você quer algo mais forte que isso? É... Dequim? Sei lá Dequim? Isso daí é mais coisa pro Superman fazer Tipo, não o Homem-Aranha Mas você falou Mano, mas olha isso Esse daqui é bem roubado É porque tá chovendo Você não vai pegar fogo Mas tipo, isso daqui é muito forte, tá ligado? Caraca Ô, além dele ser muito estiloso Você gostou? Assim, é esquisito Não vou mentir, é esquisito Mas, véi É estiloso Não, é esquisito, cara Poderoso E você só volta a falar que você voa Eu... Não, eu não voo Mas eu posso fazer isso daqui, ó Falou, meu parceiro Caraca Você gostou? É quase voar É quase voar Olha aqui E eu já tô aprendendo a balançar bem firme na teia, mano Olha isso Caraca Então você tá balançando bem firme na teia Tô balançando bonito, cara Caraca Aí sim, hein Você gostou Você gostou da balançada na teia? Gostei, mano Ô, mas é que Agora eu te dou uma crítica aqui sobre essa mob spawn Por quê? Então, você pensou Você fez esse mob spawn pensando em todo mundo que voa Mesmo os que não tem poderzinho de voar, né? Mas por quê? Não precisa subir lá em cima Mas precisa pra spawnar, não? Não, é só a gente ficar andando por aqui Que automaticamente já spawna A altura não importa Caraca Caiu lá queimando minério igual besta Não, não importa É só você ficar parado aqui por cinco minutos Que já vai cair, tipo, muitos bichos, tá ligado? Ah, então isso é jeito Então não esquece a crítica Não foi uma boa moda Bom, é isso, Everett Só queria falar pra vocês Que eu consegui cumprir o meu desafio, tá ligado? Tipo, o meu objetivo E eu queria mostrar pra você minha nova armadura O que você achou? Muito estiloso Cara, muito obrigado Os deveres de aranha me chamam, cara E ainda dessa campanhotinha, galera Muito estilosa Bom, mas foi desse jeito Que eu consegui transformar o Homem-Aranha em uma entidade E derrotar o deus simbionte Hoje eu vou mostrar pra vocês Como eu consegui fazer o Aranha-verso inteiro No meu mundo do Minecraft E pra eu conseguir esse objetivo Eu tive que passar por vários obstáculos Bom, rapaziada Eu estou vivendo num mundo de super-heróis e vilões Porém, recentemente aconteceu uma coisa muito triste Era mais um dia normal Até que, do nada Um Mobzilla chegou atacando a nossa vila de heróis Por que você fez isso? Nossa Ele vai destruir o mundo Mano, peraí Por que você fez isso? Agora é matar Mano Ô, Eber Você é manico Você é pichurucu Você é doido, meu Ô, mano Só que maravilha, mano Maravilha nada O que ele tá fazendo com a vila? Não tem formiga E não tem mais vila também E acontece, galera Que quando ele atacou Eu acabei perdendo tudo Não tem mais a nossa mob trap A torre dos titãs foi destruída E eu também perdi metade das minhas armaduras preciosas Que, no caso, são as armaduras do Aranha-verso E pelo fato de eu ter perdido a maioria das armaduras do Aranha-verso Isso causou uma desestabilidade no Aranha-verso Que, no caso, é o multiverso do Homem-Aranha Então eu preciso estabilizar o Aranha-verso de novo Pra fazer isso, eu vou ter que pegar todas as minhas armaduras do Homem-Aranha que sobrou Que, no caso, esse daqui é o Homem-Aranha clássico Vou até pegar minha mochila-aranha E vou guardar aqui Vou pegar também esse Ghost Spider O Anti-Venom E todas essas simbiontes que eu tenho Pronto, tudo guardado na minha mochila-aranha Ou seja, agora eu já dei uma pequena estabilizada no multiverso Porém, tem algo que eu quero mostrar pra vocês, galera Estamos falando do nosso Laboratório Aranha Que, no caso, é um laboratório onde eu vou fazer armaduras novas do Homem-Aranha E também guardar tudo que for do Aranha-verso aqui E como o multiverso do Homem-Aranha foi afetado Vários Homens-Aranhas do Aranha-verso foi sugado pro meu universo Então eu preciso encontrar alguns Homens-Aranhas que foi sugado do mundo deles pro nosso Pelo que eu tô vendo aqui no nosso mini-mapa Ou no nosso Radar-Aranha Aqui na frente, pelo que eu tô vendo no Radar-Aranha Tem alguma coisa que possa ser interessante Eu acho que subindo aqui eu posso encontrar algo interessante Que nem esse Porco-Aranha aqui Nossa, galera, olha o Porco-Aranha aqui Um anãozinho, cara Mas encontramos, então, um Aranha do Aranha-verso Vou tentar falar com ele Opa, eu sou o Porco-Aranha Oink, oink Faço parte do Aranha Esse oink, oink de quebrar, né? Faço parte do Aranha-verso Caso queira, a minha armadura derrote 10 Homem-Porco-Zumbi O que eu pra eu mandar o Porco-Aranha de volta pro universo dele Eu tenho que derrotar 10 Zombie-Pigmas Então pra isso eu preciso ir pro Nether Cheguei aqui no Nether e já tem essas formigas aqui me batendo, cara Eu odeio essas formigas, velho Pode vir Mobzilla, pode vir o que for Que essas formigas não param nunca, velho Agora eu posso seguir nossa jornada de derrotar os Zombie-Pigmas E o bom é que aqui já tem dois Então já vou tentar derrotar esses dois aqui Prontinho, os dois já foram derrotados Aqui na frente tem um monte, meu Deus do céu Vou sair derrotando todo mundo Então vamos lá, rapaziada Até porque só falta mais um E eu vou derrotar ele nesse exato momento Pronto Agora é só eu subir aqui em cima E trocar a ideia com o nosso parceiro Porco-Aranha Oi, agora ele me deu um livro E também um pendrive Eu acho que eu vou ler esse livro aqui primeiro Porque deve ser o mais importante Parabéns por ter completado minha missão Como agradecimento, vou falar os Homens-Aranhas Que foram puxados para esse mundo Ó, galera, isso aqui é uma informação bem útil Porque se ele falar quem foi puxado Eu consigo estar resolvendo todos os problemas Mas antes de tudo eu quero ver o que tem nesse pendrive aqui Tá, e colocando aqui no Switch Database Uh, tem o Spider-Hall Que no caso é o Spider-Presunto Ou Presunto-Aranha Pra fazer esse Presunto-Aranha Precisa de 46 Tutridium E o Machado de Madeira Eu já tenho tudo, ó Machado de Madeira, os Tutridium E também o nosso Switch Corey E agora a gente vai conseguir salvar o nosso primeiro personagem do Aranha-Verso Agora vamos colocar ele aqui E vamos tentar tirar alguma informação De onde esteja o próximo Homem-Aranha Aqui nesse meu livro Mulher-Aranha Ela se encontra no SPAW Fale com ela e pegue sua missão Uh, então agora é a missão da Spider-Gwen, galera É um dos meus Homem-Aranhas favoritos Com toda certeza Ou Mulher-Aranha Com certeza E eu vou fazer essa missão utilizando o uniforme do Porco-Aranha Que eu já aproveito e teste os poderes desse anãozinho Tá, ele tem o lançador de teia normal Como qualquer Homem-Aranha Oh, e a teia dele prende Eu também consigo soltar a teia assim Desse padrão do Homem-Aranha Eu tenho o sentido da aranha Que eu faço os mobs ficarem bem devagarzinho E também tenho esse martelinho Nossa, que faz um barulho bem engraçado E deve dar um dano legal também Cara, é muito da hora ficar batendo com esse martelinho De verdade Mas vamos parar de enrolação E vamos logo pro SPAW Até porque a Spider-Gwen está me esperando E aqui na frente eu já tô vendo o SPAW, rapaziada E consequentemente a Spider-Gwen Que perto de mim ela é um gigante Olá, eu sou a Mulher-Aranha E sou uma guerreira do Aranha-Verso Caso queira receber os meus poderes Faça uma armadura do Miles Morales Ah, então pelo que eu entendi A missão da Spider-Gwen é eu conseguir fazer Uma armadura do Miles Morales Então pra isso eu vou ter que voltar Pro Laboratório-Aranha Pô, esses homens-aranhas estão de brincadeira Com a minha cara, né Eles ficam fazendo eu ir pra um lado e pro outro Como se eu não tivesse nada pra fazer, né Mas vamos lá Desculpa, galera Eu só tô reclamando por ser chato mesmo Eu amo fazer isso Bom, agora a gente só precisa dar uma conferida Pra ver como se faz A armadura do Miles Morales Ui, eu já consigo tá fazendo ele Beleza, vamos liberar ele aqui Vou colocar ele nesse pendrive aqui mesmo Até porque eu não tenho outro Mas beleza Vamos ver como se faz o Miles Morales Ixi, galera Precisa de 40 Tutridio E eu só tenho 17 Ou seja Eu vou precisar pegar alguns diamantes Pra tá conseguindo o Tutridio Bom, rapaziada Faz muito tempo que eu não faço isso Mas infelizmente agora Eu vou ter que minerar E fazer a coisa que eu mais odeio De fazer no Minecraft E agora é só vir trocar esses diamantes Na vendinha perigosa Eu vou comprar tudo de Tutridio Agora com certeza eu tenho o suficiente Prontinho, rapaziada Miles Morales pronto E olha essa armadura, galera Com certeza é uma das mais bonitas de todas E o que eu percebi é que com o Miles Eu ganhei vários poderes diferentes, né Talvez seja legal testar até com esse Mantis Até porque, tipo, eu tenho esse soco Venom Eu acho que eu tenho que segurar todo ele Vamos ver E dar um socão Nossa, é isso mesmo Da hora Tá, ele tem alguns lançadores de teia Que no caso é só duas teias Nossa, mas dá muito dano Eu também tenho aqui o Sentido Aranha Que deixa os bichos bem lentos E cara, gostei de ser o Miles, mano Ele não é tão resistente Mas ele tem esse soco Venom Que é muito incrível E também ficando no Shift Eu posso ficar invisível Ah, isso daqui é bala, hein E como todo Homem-Aranha Ele também tem o balançar da teia Tá, agora é só eu ir falar com a Spider-Gwen E ver se eu concluí a missão dela Beleza, vamos falar aqui com a Spider-Gwen Uh, agora ela me deu um pendrive, galera Rosa Provavelmente deve ser o pendrive dela Vamos trocar uma ideia com ela Muito obrigada por me salvar Agora eu vou conseguir voltar para o meu verdadeiro universo Que isso, pô, tamo junto Agora eu quero ver o que tem nesse pendrive rosa que ela me deu E no pendrive dela é óbvio que ia ter a roupa dela, né Que falta 40 tutridio pra gente conseguir fazer Cara, eu vou voltar pra vila dos heróis que tá destruída E vou ver se encontro algum diamante perdido por aqui, né Até porque eu nem olhei direito Talvez possa ter alguns diamantes Alguma coisa que seja útil por aqui Vou até dar uma conferida na nossa Carrie que até agora eu nem olhei ela E ainda bem que ela não foi afetada Por aqui não tem nada destruído Ó, aqui já tem algum super diamante e alguns super minérios Ai, tinha que ter um esqueleto pra vir encher meu saco, né Tá, vamos ver agora aqui nesse baú E aqui tem mais 32 diamantes, galera Então isso quer dizer que a nossa Carrie conseguiu minerar um pack de super diamantes Prontinho, spider grain feita Vamos guardar o Miles aqui E agora eu quero testar os poderes dela Como todo Homem-Aranha, ela também tem o sentido aranha Que deixa as coisas bem lento e eu acho que o dela é o melhor, hein, galera Tá realmente tudo muito lento, cara No quesito T ela tem bastante também Ó, essa daqui é nova, vamos ver Uh, gostei, hein Tem aqui a ricochete Nossa, é bem forte, galera Tá, ela é uma aranha bem interessante, ó Todos os poderes são bem fortes E como toda aranha, também tem o balançar da teia Porém, eu gostei mais do Miles Morales Então eu vou guardar a armadura dela aqui E agora vamos ver qual é o último Homem-Aranha que está faltando Homem-Aranha Ele se encontra em cima das suas armaduras Fale com ele e salve o Aranhaverso Oxi, rapaziada, como assim em cima das minhas armaduras? Se é em cima das minhas armaduras É óbvio que ele ia estar aqui em cima, né Uh, é o Homem-Aranha Miles Morales ainda Gente, a armadura é bem parecida com a minha Bom, vamos trocar uma ideia com ele E aí, eu sou o Homem-Aranha do Universo Ultimate E também faço parte do Aranhaverso Caso queira salvar o multiverso, derrote o Homem-Aranha de 2099 Pois ele está causando grandes problemas Então quer dizer que o meu objetivo final é derrotar o Miguel Ohara O Homem-Aranha do futuro Pelo que tudo indica, eu acho que o Miguel Ohara já achei Ele está aqui na frente, galera Então derrotando ele, eu salvo o Aranhaverso Bom, Miguel Ohara, desculpa, mas já vou chegar te atacando Carrego o soco Venom e... Toma, toma Nossa, ele é forte, galera Calma aí que eu tenho que tomar cuidado que ele é forte E ele é bem rápido também Toma Vou tentar bater nele Nossa, mas ele dá um daninho favorável Ele dá um daninho favorável Um ruim com o Miles Morales, ele é muito lento, galera Eu acho que ele é um dos Homem-Aranha mais lento, cara Vou tentar prender o Miguel e deixar ele mais lento Toma, vamos lá É só eu derrotar esse cara, mano Já era, encaixei ele aqui no combo Nossa, mas ele consegue sair desse combo, galera Tá, ele é bem poderoso Boa! Derrotei o Miguel Ohara, galera Eu acho que desses itens eu salvei o multiverso, mano Eu vou ter que trocar uma ideia de novo com o Miles Morales, cara Ó, agora tá diferente Tem um livro e também um pendrive azul Tá, vamos ler esse livro aqui Muito obrigado, Crazy 1007 Você conseguiu salvar o Aranha Verso Como recompensa, você pode usar todas as armaduras e poderes dos Homens-Aranhas E eu também tenho um presente especial para você, meu parça Eu acho que esse presente especial é esse pendrive aqui Vamos ver o que tem aqui nesse pendrive Uou, tem a armadura do Miguel Ohara, galera E está pronta a nossa armadura do Homem-Aranha do futuro Que na minha opinião é muito lindo esse uniforme Bom, acho que chegou a hora de eu testar os poderes dele, né Aqui lançador de teia ele tem algumas Tipo essa teia padrão aqui Tem também a de impacto Meu Deus do céu, ele me deixou cego, cara Que raiva Tem a teia ricochete Tem a teia rápida E a teia de impacto E já era Bom, ele solta a teia também Como qualquer Homem-Aranha solta E o damage point dele é 7.9 Mas desse jeito aqui eu consegui fazer todo o Aranha Verso no Minecraft Terra E aí E aí E aí